E tudo é jeito também. Sim, porque nas conversas tem mais afinidade com o babu do que comigo. Afinidade, não é gostar da afinidade. Ontra ela veio falar comigo, eu falei, ó, Thelminha, você não vai virar minha opção agora de volta, não vou ficar brava com você nada, se eu tá no Daniel, só que assim, isso vai ter uma consequência, é óbvio, porque você tá mostrando quem você prioriza, as pessoas... Não tem como não colher consequências, entendeu? Claro. Disso.